Olá, quem tá assistindo? De volta aqui com Fallout 4 Sobrevivência. Como a gente tá arrumando pro final da série, eu achei legal a gente fazer tipo uma despedida aqui da nossa casa, porque eu não vou mais mexer muita coisa aqui, então não vou mostrar de novo. Acho que essa é a segunda vez que eu mostro e vai ser a última, tá? Vamos lá. O nosso quarto, a loizinha de Natal, a nossa cama. Aqui eu ainda tenho três soros misteriosos. Tenho dois Steam Packs aqui, sei lá porquê, Excel. Eu tenho seis aqui comigo e eu tenho mais dois no assentamento, ali no bico do enforcado. Não me pergunte como é que eu consegui esses outros. Esses aqui eu consegui lá em Concord. Se você voltar, acho que a cada um mês ele respawna, tá? É sempre dois que respawna lá. Fúria, acho que a gente só conseguiu três no jogo inteiro. E eu não uso, é corpo a corpo. Day Tripper, eu tenho três, é seis aqui e eu acho que devo ter um no meu inventário, entendeu? Tem. Esse aqui eu consegui comprar com a Myrna, por incrível que pareça. A Myrna tava vendendo Day Tripper. Day Joe, esse aqui eu só consegui esse o jogo inteiro. Tão raro que ele é. E eu não usei porque eu não preciso. Esse aqui são só alguns marcos raros. E o soro misterioso, que a gente pegou... Oito ou nove. Eu devo ter alguns ainda guardado lá na... Como é que é o nome? No beco do enforcado. Aqui a gente tem três. Eu utilizei... Um em Far Harbor. Que é... Lá naquela quest do pessoal do Power do Atomo. Utilizei um no Mar Reluzente. Pra mostrar que no Mar Reluzente você não precisa... De Power Armor. Você pode ir com o soro misterioso e ser feliz. E utilizei dois em Noca World. Então eu devo ter mais um guardado. Eu tinha oito. Então... Os oito que você pega na quest. É de oito a nove que você consegue pegar na quest. Você consegue passar tranquilamente, tá? O jogo inteiro com ele. No sobrevivência. No modo normal compensa. Você deixar o Lorenzo vivo e pegar no mais. Mas... No modo de sobrevivência não compensa, tá? Porque assim que você dorme passa o efeito. Então é melhor você deixar lá. Aqui todos os bonequinhos que a gente pegou. Então literalmente todos os bonequinhos do jogo aqui. Tem a playlist completa aí. Eu tinha pegado todos eles. Alguns estão em quests. Outros você tem que ir lá buscar. Os que é atrelado a quest principal. Tá junto com o vídeo. Principalmente o do Kellogg. Tá lá no vídeo do Kellogg. É o mesmo vídeo que eu matei o Kellogg. Tá lá. Tem uns que tá nas quests. Outros você pode ir lá simplesmente pegar. A televisãozinha do personagem. Aqui algumas... Alguns itens raros e únicos. A holoplaketa do Dens. Esse item aqui era raro. Só que agora é comum. Você pode transformar qualquer macacão nisso daqui. Depois da atualização que teve. Uniforme militar. Que quando você começar a enfrentar um enclave nas quests. Que veio da... Com a atualização de nova geração. Você vai pegar trocentos disso daqui. Então deixa de ser raro. Aqui no andar de baixo. Fiz uma cozinha padrão americano. Então a nossa lixeirinha. A cozinha. As comidas que a gente tem aqui. Tem um monte de coisa ainda que eu não preparei. Tem coisa aqui guardada. As nossas guinets. As nuca. Eu nem preciso mais usar a bebida pra negociar. Porque o meu carisma. Tá 11. Por causa do meu chapéuzinho. E como eu peguei o... A revistinha de comerciante. E o bonequinho de comerciante. O preço já... Você pode pegar como padrão. O Big Boy. Se o Big Boy estiver custando 6 mil pra você na compra. Você já chegou no cap. Você pode... Colocar... Levar o seu carisma pra 20 aqui. Não vai baixar mais do que isso. Então se o... Você foi no Big Boy. O Big Boy deu 6 mil e pouquinho. É o cap. Ou você pega por exemplo. Pega esse item aqui. Bolsa de sangue. O valor é 10. Se na hora que você for vender tiver 8. E pra você comprar tiver 12. Você já tá no cap. O cap do jogo é 8. Você vender 80%. E comprar 120. Então... Você não precisa ficar... Aumentando seu carisma até o tado. E nem pegar todas as revistinhas. Se o seu carisma tiver 11. E você tiver pelo menos 2 revistinhas. O vendedor de carne seca. E o bonequinho. Isso já tá no cap. O que mais que a gente tem aqui? As nucas que a gente pegou lá em Nuka World. Deve ter mais algumas lá no Beco do Enforcado. O Beco do Enforcado eu vou fazer um vídeo especial pra ele. Tá? Que é o Beco do Enforcado 2.0. E o... E o... E o Couch Crossing. Eu falei certo dessa vez? Ou eu falei ao contrário de novo? Não. Eu falei certo dessa vez. O Couch Crossing. Que é... Eu fiz uma fortaleza lá. Que eu ainda vou mostrar esses dois assentamentos. Vou fazer um vídeo apartado deles. E se tiver mais algum assentamento que vocês queiram ver. Coloca aí, tá? Água purificada. Tem 100 aqui. Deve ter mais 100 lá no Beco do Enforcado. A maior parte dessas águas purificadas. Foi... De garrafa de cerveja. A cada um, dois meses... Você volta aqui na cervejaria. Acho que eu já fiz umas duas, três vezes aqui. Pegar a garrafa vazia. Você consegue quase 200 garrafas vazias aqui. E transforma isso em água. Aí fora que nos assentamentos também tem. E as outras garrafas que eu vou pegando no caminho. Consegui convertendo tudo. Aqui o uso de precisão que eu deixei de enfeite. Aqui na mesa. Porque na teoria eu ia canibalizar ele. Tinha dois pra canibalizar. Aí eu canibalizei um e o outro ficou aqui. Deixei, resolvi deixar ele aí de enfeite. Achei estiloso. Nessa caixa de metal. A gente tem alguns itens únicos. Que é... Os itens não deteriorados. Com a guerra. Sugar bombes, comidas. O botijão da Lucigen. Que a gente não usou. Itens novos. Que eu poderia usar pra decorar aqui. Mas eu não... No fim eu acabei não fazendo isso. Com medo de cair no além. Ó. O abraço. Se você tiver curiosidade como é que é o item novo. Itens raros. Esse aqui é autografado. Massa de cigarros preservado. Montilhador restaurado. Acho que de itens interessantes só são esses. Carrinho de brinquedo novo. Alguns desses itens você consegue também fácil no Instituto, tá? No Instituto também tem. As nossas revistinhas. Todas elas. Exceto aquela que eu deixei de enfeite ali. No total. Somando o jogo base. Mais as DLCs. Que eu peguei duas em cada DLC, se eu não me engano. A gente pegou 67 revistas. Os status. Pra valer do que tá no Pipi Boy. Eu vou mostrar só no último episódio, tá? Aqui eu deixei alguns itens. O Stealth Boy. A limonada do Deezer. A gente não fez a Quest Covenant. Provavelmente eu não vou fazer. Porque, sei lá. Não gosto muito daquela Quest não. Vai liberar só mais um assentamento. No sobrevivência que você não quer ter muito assentamento. Então, só por isso que eu não fiz. Model do Mr. Hand. Model do Protecton. Então, o que tá faltando aqui que eu preciso pegar é o mapa de Nuka World. Que eu não trouxe pra cá. Que aqui tá a faixa de Camping de Far Harbor. Aí eu vou colocar aqui a Terminode do Aço. Eu ia colocar do Dance aqui. Só que eu tenho certeza que ela ia cair na hora que eu fizesse. Um livro atrasado que eu tenho sobrando. Você é especial. O ícone da mãe. E o modelo de Robô Sentinela. Esse Robô Sentinela aqui. Ele é dos Falloutes antigos, tá? Não é do Fallout 4. O Fallout 4 é diferente, o Sentinela. Esse aqui é dos Falloutes antigos. É aqui na minha oficina. O que teve de mudança? Eu tirei os manequins daqui e mandei pra lá. Os dois deles. Minha parede de armas. Então, nossa 10 milímetros. Que tá com a gente dentro do começo do jogo. A velha fiel que a gente usou um pouquinho. A Autoridade da Justiça. Algumas armas únicas. Que é o Dente de Kramp. A Disparador Alienígena. Um entregador. Cabeça recuperada da Seltron. Big Jim. Tiro certo. Essa arma aqui ajudou a gente muito lá em Far Harbor. Que a gente usou bastante a tiro certo. Ela só tá sem o bocal. Porque o bocal dela eu passei aqui pra Autoridade da Justiça. Porque ela tá toda simplificada assim. Porque eu transferi os itens dela pra Autoridade da Justiça. O fuzil de Tesla. Tá aqui. A pistola do Kellogg. Que a gente chegou a usar um pouco. Aqui eu coloquei o traje que a gente pegou de Western. Lá no... Em Far e Nuka World. O fuzil de rádio Pilotom. Que eu já aposentei. Não vou ficar usando. Le Fuzil Terrible. Tá bugado. Não consigo pegar. O ceifador. Que eu não sei porque ele tá ligado. Que ajudou bastante. Quando a gente colocou na mão do... Do Nick. O julgamento do Atom. Eu trouxe de lá de Far Harbor. Eu fui lá buscar. O batedor orgulhoso de Cita. E o solucionador de problemas. Essa daqui é a Criança de Dezembro. Que a gente pegou lá em Far Harbor. Você pega na... Na Quest. Onde você descobre o segredo do Dima, tá? É melhor deixar quieta. A minigun excelente. A única minigun lendária que a gente pegou. O lançador Nuke. Que a gente pegou no último vídeo. Que é um fudor de lixo. Aqui a... Minha oficina. Das Power Armors. A que não tá aqui. É a... X01. Que tá lá fora. Porque eu tô usando ela. Então eu deixo ela lá fora. Então... A T-45. Que a gente usou no começo do jogo. A T-51. Com o peitoral psionucleico. Que a gente conseguiu durante o jogo. A T-51 completa. Assim. Você consegue... Duas dela. No jogo base, tá? Inteirinha. É só você chegar e pegar. Uma. É num barco que tem afundado aqui. Perto de Outnaut Church. Naquele barquinho. Onde tem... Na frente da... Galeria do Pikmin. Na verdade. Tem aquele barco lá. Na parte de trás você pega. E o outro. Hum... Deu uma referência boa. Pra ver se eu acho uma boa referência. Pra dar pra vocês. Nesse ponto aqui. Aqui. Você vê aqui. Aqui vai estar Libertália. Aqui vai ter um... Aqui é um assentamento. Que você pode desbloquear. Onde é... Você vai ter que matar alguns Ghouls. Aqui é Libertália. Vai ter uma delegacia aqui. Nessa passagem aqui. Vai ter um... Um barco encalhado ali. Que vai ter um assaltrão. E Mr. Guts. Na parte de trás. Tem um container. Fechado. Escondido. Que a entrada é por trás. Você tem que andar bem na beiradinha. Da balsa. E pegar ali por trás. Você consegue a... Power Armor T51. Completo ali. Tá? É os dois lugares garantidos. É uma T51. Completinho. Não importa qual altura do jogo você vá. Aqui nossa Power Armor. A T60. Com os módulos lendários. Que a gente conseguiu. Que é a Honra. Um Exemplar. E os Braços Tesla. O Peitoral Tesla. Tá nessa outra aqui. Que eu deixei no canto. A outra T60. Que a gente conseguiu. A... Armadura... T51F. Que a gente pegou da... Enuka World. Eu só trouxe ela pra cá. Porque ela é lendária. Diferente da de Far Harbor. Que é uma armadura normal. Só com a skin. Essa aqui ela é lendária. Ela aumenta a sua agilidade. Quando você está com todas as peças. Fora isso. Alguns trajes específicos. Essa roupa aqui. A mesma do Preston. Eu não peguei a do Preston. Se você tiver aquela vendedora. Que você contrata aqui nessa... Cadê? Nessa estação de transmissão. Pra fazer ela. Você tem que ter feito a quest do Strong. Na hora que você consegue ela. Põe ela pra vender roupa. Ela vende uns trajes únicos. Uns trajes especiais. Esse traje aqui. É o vestido de Agatha. Que a gente consegue na mesma quest. A armadura. Da Armandade de Aço. Tá faltando só o peitoral e a perna pesada. O traje da Armandade de Aço. O traje pesado. Da Ferrovia. O traje do Instituto. O traje do... De caçador. O uniforme do... De general. O traje. Do mecanista. O uniforme do Raider. Armadura Marini. Incompleta. Porque eu tô com as outras partes. Eu tô usando. O uniforme Bombardeiro. Da Irmandade de Aço. A nossa armadura de combate. Completa. Pesada. Ali tá só as peças. Com a skin da Irmandade de Aço. Aqui é a tela completa. Que a gente usava essa armadura. O traje do Kellogg. E o que não tá aqui é do Silver Shroud. Porque eu não quis fazer a Quest. Ah, a Quest do Silver Shroud. Ela é legal uma ou duas vezes que você faz. Aqui em cima. São os nossos troféus. Tem mais nenhum bicho que eu queria colocar aqui. Poderia colocar do caçador. Mas não tinha vontade. Já tô com a do rei aqui. Então tá tranquilo. Que é todos os troféus. Que a gente conseguiu durante o jogo. E essa é a última vez que eu vou estar mostrando. Essa base aqui. Que... Eu só vou vir aqui pra pegar alguns itens. Que é aqui onde eu deixei. Minhas granadas. Tem algum... Ah. Referente a itens lendários. A gente tem os mods. As peças sobre essa lente de Power Armor. Estão tudo aqui que a gente pegou durante o jogo. Os mods que a gente usou durante o jogo. Que eu fui... Que eu tava sem crafting. Eu tava guardando todos esses mods. Deve ter mais alguns aqui na... Na estação. Que é esse daqui que eu tava trocando toda hora. Então eu deixava isso aqui. Só de mod. Porque eu só fui colocar... Os perks. Armeiro. E loucos por armas. Agora no final do jogo, tá? E a de ciência. Até então eu não tava colocando. Eu só coloquei porque eu quis fazer graça. Agora no final. Porque eu já mostrei que dá... Dá pra zerar o jogo sem isso. Sem craft. Você consegue. Só tem que ter mais paciência. Aqui na caixa de metal. Eu deixei guardados nossos... Mossos itens lendários. Não estão todos os itens lendários que a gente pegou. Porque alguns eu vendi. Mas... Quantidade de itens lendários que a gente pegou no decorrer. Isso que tá faltando, sei lá. Uns 20, 30 que eu vendi. Ou que eu deixei lá em Far Harbor. Porque tem... Literalmente teve item lendário que a gente pegou repetido. Ó. Esse item aqui. A gente tem duas vezes esse braço metálico. Tem uma parte de sintético aqui. Essa parte de sintético. Eu peguei dois episódios seguidos. Esse mesmo item. Eu peguei três vezes. Aqui um deles eu vendi, tá? Na dificuldade de sobrevivente. Que é a mesma dificuldade do muito difícil. É ridícula a quantidade de itens lendários que você pega. E ainda assim eu não consegui... A droga de um fuzil de assalto melhor que esse, né? Que esse fuzil de assalto aqui é só porque ele é lendário que eu tô usando. Ele tem um efeito legal de pegar fogo. Mas, assim, esse item lendário aqui é uma merda, tá? Esse perk lendário aqui é uma bosta. A arma é boa. Esse perk aqui é uma bosta. Porque a cada tiro ele reseta e 15 pontos no sobrevivente, que é a dificuldade mais alta, não faz diferença, tá? Esses 15 pontos de dano por 3 segundos. Ah, por quê? Entendeu? No segundo ponto reseta. No segundo tiro reseta. E mesmo assim vai dar 30... 45 de dano. Nos inimigos aqui tudo tem mais de mil. Cara, isso não faz diferença. Um inimigo que eu tenho que matar com 5 tiros dessa arma aqui... Esses 45 pontos de dano não faz diferença nenhuma, tá? Se fosse cumulativo, ok. Mas não é. Então, esquece, tá? Esse perk lendário é uma bosta. Só tô usando porque o efeito dele é legal, porque parece tiro traçante. E... Porque é o único lendário que a gente pegou. Mas essa arma lendária aqui, essa 5-5-6 lendária é uma merda, tá? Se qualquer outra lendária de 5-5-6, exceto, sei lá, herbalista, drogado, noturno... Que é pior que essa. A noturna tem seus usos, vai. Mas herbalista, drogado... Herbalista... É uma merda. É por causa do dano de veneno. Ela causa 5 danos de veneno. Ela é a mesma coisa que isso daqui. E a drogada, você tem que estar viciado de um personagem imune a narcos. Então, é a mesma coisa que não tem nada. E a nossa lenda, né? A nossa 0.45 tiro certo. Ela vem com o perk tiro certo, que é o tempo ficar mais lento por um instante ao mirar. Salvou muita gente, inclusive porque reduziu muito o nosso custo de nosso uso de jet. Que é o mesmo perk da nossa... Dessa daqui. Da nossa tiro certo laser. Então... Essa arma aqui salvou muito o nosso jogo, tá? Ela é muito boa. Tanto que eu troquei... Pelo fuzil de rádio quiloton... Só pra fazer... Far Harbor. Pra fazer Far Harbor não. Pra fazer... A... Galactizone. Mas nem precisava, tá? Só usei pra mostrar. Porque essa arma aqui tancava a Galactizone, tá? Fácil. Porque eu causo um bom dano por tiro. Quando eu tô... Todo bufado, eu causo mais de 120 por tiro. E ela é de rajada. Então... Eu consigo matar muita coisa muito rápido. Isso aqui o tempo fica lento. Então... Pra inimigos únicos, ela é muito boa. Então... Tá um clima meio de despedida. Mas é porque essa série tá acabando. Eu vou reclick. Eu vou trazer depois. Qual que eu volto. Se eu volto primeiro com... A Discar em sobrevivência. Se eu volto com... Com Cyberpunk pra finalizar ele também. Que já tá quase no final. Antes de eu trazer outros jogos, tá? Porque eu tenho que finalizar o que eu tenho no meio do caminho. Então, mereço que eu te apresento nesse vídeo. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.